Bom dia a todos, estamos aqui na 312 Norte fazendo a campanha do Pilo, praticamente já no final, aguardando alguns caravaneiros que estão acabando os últimos blocos. Estamos aqui com os alimentos que já foram recolhidos, todo mundo aqui esperando agora os outros que estão sobrando, graças a Deus uma grande arrecadação. Meu nome é Clóvis, faço parte do grupo da Fraternidade Espírita e o Estevam já há trinta e tantos anos. Os caravaneiros que estão presentes, aguardando estão todos aqui, todo mundo aí se cumprimentando. Nosso amigo Fogaço, o coordenador sentado. Então estamos todos aqui e convocamos para a próxima campanha, quem quiser participar, é um belo de um trabalho. Então esse dia que é uma quadra grande, o pessoal do Desenvolvimento Mediúnico 1 estaria aqui ajudando. E alguns estão nos blocos, muitos outros não puderam vir, mas estamos aqui fazendo a nossa parte. Que Jesus abençoe a todos vocês.